Cadê o rabicho? O que? Tá preso aí? Vem aqui. Cadê? 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 Vem aqui. Tá preso, rabicho? Vem aqui. Tchau. Tchau. Vem. Vem, rabicho. Vem, rabicho. Vem, rabicho. Aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Tá preso aí? Vem, vem. 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 Vem, vem, vem. Tá preso aí, é? Ué, não subiu? Agora aguenta. Vem. Vem, rabicho. Tchau. A bicho tá preso. Tá preso. Tá preso. Tá preso. Vem. Vem, vem. Vem. Venha. Tchau. Tchau, rabicho. Vem, rabicho. Vem, rabicho. Vem, rabicho. Ah, tava fazendo ondinho. Tava fazendo ondinho, rabicho. Tchau.